Quer comprar caminhões? Está fácil, Minas Caminhões, 0 operadora 333-327-81500. Tem um novo celular que fala com o Pedro, é o 8844444, 0 operadora 333. De volta com mais ofertas para vocês, aqui na Web Multimarcas, eu e o meu amigo. Você está bom, cara? Beleza, Kenner. Diu sim, vamos lá para as ofertas de hoje? Vamos para as ofertas. Primeiro carro que eu tenho é um Palio. É um Ford Ka, Kenner. Um Ford Ka, perdão. Carro com preço, Kenner, 10.900 reais. 10.900 reais. Pode mostrar agora o que é? Um Mercedes Classic, é isso? Mercedes Classe A. Classe A. 2.000, 2.000. Carro em 23.900, Kenner. 23.900 reais. Aqui eu tenho uma Paraty. Uma Paraty 96, 1.8, completa. 11.500 reais. 11.500 reais. Palio Vinho. É um Palio 97, banco de couro, ar-condicionado, carro com 12.900. 12.900 reais. Cadete é o próximo carro? É um Cadete 90, 1.8, com vidro elétrico, trava elétrica, Kenner. Carro com preço de 7.900 reais. 7.900 reais. Agora eu tenho outro Palio prata. É um Palio 97, com ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica. Menos direção, Kenner. Carro com preço, 12.900 reais. Menos direção hidráulica, né? Porque sem direção não dá para dirigir, né? É quanto é mesmo? 12.900. 12.900. Ao lado eu tenho outro Palio, completo. É um Palio 2002, 2002, completinho, Kenner. A diferença é completa de tudo. 17.900. 17.900 reais. Agora um Gol? Um Gol 2000, 2000, espécie com vidro elétrico, trava elétrica, alarme e tanque cheio, viu, Kenner? Carro com preço de 12.900 reais. Cheio de combustível. De lugar para colocar também não, né? Cheio de combustível. É, vamos conversar o português na ponta da língua, viu? Vamos lá, pode vir cá. Mostra essa paratinha. Meu Deus do céu. Essa paratinha é preço de bicicleta, viu, Kenner? Também, né? Fez 3.500 reais e financia tudo. Esses e outros carros estão aqui na Web Multimarcas. O telefone para informações é o 0-333-3278-61-12 e 8421-3079. É isso aí, Dilson. Obrigado a você. Bons negócios, tá bom? Tv Car, negócio pra gente? É coisa séria. Isso aí. Próximas ofertas. De volta com mais ofertas pra vocês, aqui na Automix. Automix em Governador Valadares. Aline, como é que vai, querida? Tudo bem? Tudo jóia. Vamos lá para as ofertas de hoje? O primeiro carro que eu tenho lá fora é o quê? Um Gol? Um Corsa. Um Corsa, perdão. Um Corsa Rete 9798 com rodinha de liga leve, 13.500. 13.500 reais? Preço bom. Agora sim, um Gol. Um Gol 2001, completinho, G3, por 19.500. Vamos lá, a próxima oferta agora é o quê? Um Pampa? Um Pampa 1.692 com direção em vidro elétrico, por 11.500. 11.500 reais, bom preço. Aqui eu tenho o quê? Um Corsa Windy? Corsa 96 com rodinha de liga leve, 11.500. 11.500 reais? Que beleza, bom preço, gostei. Lá eu tenho o quê? Uma Blazer? Uma Blazer 98, executiva, completinho. É o único dono, 28.900. Vamos lá, a próxima oferta, Gol. Gol 89, 1.6, motor AP, rodinha de liga leve, 6.900. 6.900 reais, preço muito bom para esse Golzinho, 6.900. Agora eu tenho um Corsa Classic? Um Corsa 2000, 2001 com trave, alarme, vidro elétrico, muito novo esse carro, por 15.900. 15.900 reais, ali eu tenho um Tempra, Aline. Tempra, 8 válvulas, completinho, 95 por 11.900. 11.900 reais, depois eu tenho um Gol Prata. Um Gol 2003 com ar-condicionado, 16.900. 16.900 reais, outro Gol aqui no meio. Gol 2001, duas portas, por 14.900. Quanto? 14.900. 14.900. Muito novo. Tá aí pra você, então, pode fazer sua conta proposta. Depois eu tenho uma Paraty. Paraty 1.6, 2.000, completinha, por 21.500. 21.500 reais, 21.500, agora eu tenho um Polo Hatch. Polo 2003, 1.6, completinho, por 24.500. Esses e outros carros você encontra aqui na Automix. O telefone que você pode obter informações a partir de agora com a Aline é o 0 operadora 33... 3275-5055. E o celular que fala com você, Aline? 8876-7494. Muito bem, Aline, obrigado a você, bons negócios, tá bom? Obrigada a vocês também. TV Car, negócio pra gente, é coisa séria, próximas ofertas. Você precisa de lataria em geral pro seu carro, funilaria, quero dizer. Tem aí também peças, acessórios, peças novas e usadas. Tem também lanternas pro seu carro, é fácil. Vitória Autopeças, Rua Pedro Lessa, número 800, em Governador Valadares, no bairro de Lourdes, tá certo? Vitória Autopeças, não esqueça desse nome. De volta com vocês, aqui na Uai Veículos, Uai Veículos, em Governador Valadares. Eu e o Rômio, Rômio, como é que vai, tudo bem? Boa noite, Kennedy, boa noite, telespectadores. Boa noite, começando a semana com essa primeira oferta. Um Fiesta 9797, gente, oito válvulas, quatro portas, carro a partir de 10.900, Kennedy. 10.900 reais é um Fiesta, quatro portas, por 10.900 reais. Vale a sua conta proposta a partir de agora. O próximo carro que eu tenho, que é um Siena. Esse próximo carro aí, nós temos um Siena 0607, 1.4 ELX, kit 30 anos. Carro a partir de 29.900. O próximo carro que eu tenho é um Gol? É um Gol 0303, 1.8, ó, aliás, desculpe-me, 1.08 válvulas, gente. Raridade de se ver, quatro portas, prata, vidro elétrico nas quatro portas, 17.900, Kennedy. Aqui é o que? O próximo aí é um Fiat Uno, Fire, duas portas, 2008 e 2008, com apenas 10.000 km rodado, único proprietário, carro a partir de 19.900. O próximo carro é um Corsa. O próximo aí é um Corsa, sedã 0303. Ok, gente, ar, vidro e trava. Ok, desembaçador traseiro, carro a partir de 24.900. Olha só, fechar com chave de ouro é um Fusquinha. Aí, para fechar, nós temos a raridade aí que eu falei. Itamazão aí para vocês verem, é um Fusca 9495. Itamar não, Itabom. Itabom. Itabom demais. Itabom demais, hein, gente. Um carro espetacular, carro a partir de 8.900 para vocês aí. 8.900 reais. 1.6, carburação dupla, hein. É, e pode ligar para cá agora para falar com o Rômen, no 0, operador 33. 3225-3677. 3225-3677 e o meu celular é 8403-9737. Muito obrigado e boa noite, Kennedy. Obrigado, Rômen. Bons negócios para você, tá bom? Obrigado. TV Car Negócio para a gente é coisa séria. Próximas ofertas.